É putaria porra É Harry Potter Eu toquei a xereca dela Eita bebeca gostosa Porra da onda xereca dela Eita xereca gostosa É blabu blabu Soca xoca Blabu blabu Soca xoca Poc, poc, pap, pap Piroca nessas gostosas Blabu blabu Soca xoca Blabu blabu Soca xoca Poc, poc, pap, pap Piroca nessas gostosas Ciranda cirandinha Vamos todos cirandar Vai mamar a noite inteira Até o dia clarear Vai mamar Vai mamar Vai caralho Depois que chupar minha rola Você vai ter que me dar Vai mamar Vai mamar Vai piranha Depois que chupar minha rola Só xereca eu vou estourar Ae filha da puta Porra Chupa Minha bola Sem papar a outra Canto queia xereca dela EI tá bepeca gostosa Bordão na xereca dela Eita xereca gostosa E papu, papu Soca xoca Papu, papu Soca xoca Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vai mamar a noite inteira até o dia clarear Vai mamar, vai mamar, vai caralho Depois que chupar minha rola, você vai ter que me dar Vai mamar, vai mamar, vai piranha Depois que chupar minha rola, sua xereca eu vou estourar Vai papo, papo, soca, soca, poque, poque, papá Piroca nessas gostosas, papo, papo, soca